Olá, senhoras e senhores, todos bem-vindos à imigração na prática. Exatamente, de Vila Norte ao Maricão, Braga, que eu vos falo a possamos, a Coelho. No vídeo de hoje eu quero mostrar alguns preços de elétrons domésticos, que é interessante, que não devem recontrar, que é o T-Express. A impressora, a terceira, a impressora linda, multifuncional. Interessante. Interessante. Esse aqui é 77,99. O Canadá, a imigração na prática. Estou passando para vocês, olha, interessante, esse HP, olha, 99. Lembrando, pessoal, que estamos em 2023 e que houve um reajuste no salário máquinas. O salário mínimo hoje aqui em Portugal é 760. 760. Então você hoje consegue comprar bastante coisa. Pois você que faz o seu salário, como eu sempre digo, né? Há várias formas de você ter uma renda a isso. Se você sabe fazer coisas adicionais ao seu trabalho, como manutenção, pintura, né? Tem um amigo que ele é garçom, lá na Itália, trabalha aos finais de semana e durante a semana ele faz manutenção, pintura em residências. A demora é você pegar o primeiro serviço, porque devido a mão de obra ser escassa em muitas áreas, as próprias pessoas que você faz o serviço vai indicando você. Quando vê você estar ali formando, né, uma rede de clientes, sem perceber. Olha essa aqui, que linda. Essa máquina, olha o valor dela. Micro-ondas. Isso aqui é forno elétrico. Interessante. 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 Eu quero levar vocês na parte de... Eletro-doméstico, para não ficar muito extensivo o vídeo. E eu quero vos mostrar. Lembrando que muitas das casas vêm já já com... ...elétro-domésticos, tá? ...geladeira. é que elas mais modernas o valor de 309 bem interessante essa aqui ó menos de um salário mínimo lembrando que você pode parcelar né dividir os juros é bem baixo aqui tá interessante é interessante o inverno aqui vai secar muito bom né pessoal muito bom aqui bonitona lg e outras marcas a média essa quatrocentos e pouco 15 pouco né 629 é como costuma dizer né aqui é um aquecedor de água mas as casas têm geralmente 149 eu não quero me alongar nesse vídeo vamos para os elétricos aqui tem vez a tv 239 a tv bonita led da pessoa que além de 32 polegadas também tem essa 297 coisa linda pessoal é essa da samsung 449 e dois polegadas de baixo essa de cima deve ser maior deixa eu ver se eu acho aqui ó quantas polegadas ela não consigo enxergar deixa eu ver aqui aqui diagonal 50 50 polegadas aqui é 649 e essa outra aqui muito bonita também e 50 led por 300 e aqui ó veja que coisa linda pessoal ó igual lá da casa a nossa casa na sala lembrando que você pode muito bem é parcelar pessoal no plano internet tá essa outra aqui muito linda também geralmente no brasil é muito cara essa outra de 55 polegadas aqui é ela lá leve ela realmente essa aqui ela custa 1189 tá um pouco salgado já essa outra aqui ó está pouco mesmo tamanho 399 então compensa mais essa deve ter algum recurso diferenciado essa aqui também é 55 polegadas hd e tem diversos valores né essa aqui é a philips tá aqui ó 55 polegadas olha o valor dela pessoal pois é então vídeo de hoje estamos encerrando aqui essa gravação breve a loja bem famosa aqui ó você vê outra está loja bem bem forte aqui no portugal olha pra gente coisa linda essa tv olha o tamanho dela coisa linda enorme só 399 399 coisa linda né e essa aqui pessoal samsung coisa mais linda olha o tamanho dessa tv nossa não sei o tamanho dela estou vendo aqui mas olha o valor só 75 polegadas vou encerrar com essa tv muito linda deixa eu comprar essa tv é isso aí lembrando pessoal que a gente não pode ficar convertendo em real onde é que no brasil você ganhando 1.300 e alguma coisa né que teve aumento do salário mínimo você vai conseguir comprar uma tv dessa por 800 e tal reais para encerrar essa imagem linda eu creio que essa imagem é da suíça ou da itália vamos ver o valor dessa tv para encerrar 55 polegadas da samsung está aqui em cima pessoal olha o valorzinho o valorzinho descendo 479 pessoal samsung vê que coisa linda e a imigração na prática é isso pessoal então não tem nada perdido tá para de ficar aí pagando um absurdo de imposto para um sistema corrupto e vem recomeçar tua vida num país que te ofereça o melhor porque nós merecemos tá está aqui ó coisa linda hein muito linda então se inscreve no canal deixa teu like para receber vídeos como esse compartilha tá 2023 é um ano que promete para encerrar 55 polegadas olha o valor LG sensacional pessoal 529 forte abraço fiquem com Deus e para encerrar agora eu quero gravar aqui fechar a imagem nessa linda cadeira deve estar comprando uma dessa em breve olha o valor isso aí isso aí pessoal imigração na prática diretamente de Portugal aqui ó vamos pro iPhone agora olha lá maçã Mac onde está esse Mac Mac é Mac pessoal olha olha o valor do Mac do Apple maçã olha aqui ó forte abraço